A equipe do DF Alerta está no setor de chácaras da Vila Planalto para falar de uma apreensão de duas armas e a prisão de um elemento. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais militares de top 26, a área central aqui de Brasília, estavam em patrulhamento pelo setor de chácaras da Vila Planalto quando uma senhora abordou a viatura e falou que tinha ouvido gritos pedidos de socorro vindo de uma casa que ficava num lote cheio de outras casas aqui no setor de chácaras. Os policiais vieram até o local e por conta de não saber qual que era a casa, eles foram perguntando para todos que estavam no lote se estava acontecendo alguma coisa. Numa determinada casa, eles foram recebidos por uma mulher que diz que só estava ela e o filho dela, mas havia uma outra pessoa na casa. Ela tentou desconversar, mas os policiais desconfiados pediram a autorização dela e entraram na residência. Encontraram o indivíduo dentro de um dos cômodos e já na revista, ali eles encontraram uma porção de droga. Questionado se havia mais alguma coisa, o indivíduo falou que tinha armas e tinha munições também. Foi dada a autorização para os policiais e eles começaram a procurar em toda a residência, até que encontraram uma espingarda caseira calibre 12, um revólver calibre 38, três balanças de precisão, mais as porções de droga e também munições. Ele foi preso em flagrante e apresentado na 5ª Delegacia de Polícia. Segundo o que foi passado para a nossa equipe, o indivíduo preso não tem passagens pela polícia, mas ele não quis dar detalhes em relação às armas. O que ele faria, como que conseguiu, se ele estava guardando para alguém e ficou a cargo da Polícia Civil investigar, inclusive, o uso dessas armas em alguns crimes que estavam acontecendo aqui na região. A Polícia Militar fez essa apreensão, inclusive, dessa arma caseira calibre 12 com várias munições que fariam estrago, inclusive, que poderia causar uma tragédia. O trabalho dos policiais militares é averiguar cada ocorrência, cada denúncia que é feita. No caso, começou com a suspeita de violência doméstica. E ao chegar no local, os policiais encontraram esse arsenal que estava escondido aqui no setor de chacras da Vila Planalto. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.